Hoje eu começo uma série sobre a história dos videogames, onde cada capítulo vai ser dedicado para uma geração. No capítulo de hoje eu vou falar sobre a primeira geração, onde tudo começou, que ficou conhecido também como a geração dos Pongs. E eu vou contar essa história para vocês mostrando os consoles mais icônicos dessa geração, como o Magnavox Odyssey, o primeiro videogame da história, o Atari Pong, o primeiro videogame da Atari, o Nintendo TV Game, que foi o primeiro videogame da Nintendo, e o Bentley CompuVision, que foi provavelmente o último videogame dessa primeira geração. Eu sou o Luiz, esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. Para fazer esse vídeo eu usei duas fontes de informações. A primeira delas é esse livro sensacional aqui, que chama Video Game in the Beginning, que foi escrito por nada mais nada menos do que Ralph Baer, o pai dos videogames. A segunda fonte é um site que chama, um site bem legal, que chama Pong Story, que é um site dedicado para a primeira geração. E eles gentilmente cederam várias das imagens que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Para começar o vídeo eu acho importante falar de algumas definições, alguns termos que eu vou usar aqui, porque muitos deles são polêmicos, tem diferentes interpretações, então eu vou explicar para vocês a linha de raciocínio que eu usei aqui. A primeira definição é a separação entre o que são jogos eletrônicos, arcades e videogames. Com relação a jogos eletrônicos, eu considero aqui qualquer jogo que tenha componente eletro e eletrônicos. É uma definição mais ampla e alguns arcades e os videogames fazem parte dessa definição. Para arcades eu considero aqui qualquer jogo feito num gabinete para ser jogado fora de casa, que podem ser os arcades 100% mecânicos, como foram lá os primeiros no início do século XVIII, os arcades eletromecânicos e os arcades 100% eletrônicos. Tanto as máquinas de fliperama, como conhecemos no Brasil, quanto as máquinas de arcade propriamente dita. E o conceito de videogame que eu uso aqui são os jogos eletrônicos para serem jogados dentro de casa, através de um console de mesa ou através de um portátil. Outra definição importante é sobre o termo geração, que eu vou usar tanto nesse vídeo aqui, quanto nos outros capítulos dessa série. Então, uma geração de videogame é um termo usado para definir um período onde uma determinada tecnologia prevaleceu. A passagem de uma geração para outra é quando existe um avanço, um salto tecnológico que é perceptível para o jogador, para o consumidor. A primeira geração, que é a que a gente vai falar aqui hoje, ela começou oficialmente em 1972. com o lançamento do Magnavox Odyssey. E ela, como característica principal, tem esse formato de jogo, onde você tem dois risquinhos, que são chamados também de paddles, que simulam um jogador, e um quadradinho no meio, que simula uma bolinha. Então, todos esses consoles que estão aqui, eles têm mais ou menos essa mesma estrutura. A passagem para a segunda geração, que é a geração do Atari, do Intellivision, do Odyssey, você já vê, já é possível ver um salto gráfico, sonoro, de construção dos jogos significativos. Terceira geração, que ficou conhecida como a geração 8-bit, geração do Nintendinho, do Master System, mais um grande salto, construção de jogos muito mais complexos, com fases, já trilhas sonoras bem mais elaboradas. Quarta geração, geração do Mega Drive, do Super Nintendo, não precisa nem falar, 16-bit, um salto gigantesco, gigantesco, e assim por diante. Hoje, a gente está na passagem da oitava para a nona geração, com a chegada do PlayStation 5 e do Xbox X Series. E para entender a primeira geração, é importante a gente entender o que veio antes, né? Qual foi a pré-história dos videogames? E aí eu volto naquelas definições que eu falei entre jogos eletrônicos, arcades e videogames. Então, o primeiro jogo eletrônico que se tem notícia, ele surgiu em 1947, e ele chamava CRT, Amusement Device. E ele foi um jogo espacial, um jogo de combate espacial, e aí depois, ao longo dos anos 50 e 60, surgiram vários outros jogos com finalidade militar, para jogos para treinamento e para simulação. Em 62, surge um jogo bem importante, chamado Space War, né? Guardem esse nome. Ele foi feito no MIT, por um cara, desenvolvido por um cara chamado Steve Russell. Ele era um negócio caro, né? Inviável de ser comercializado. Mas mais pra frente, ele teve um papel importante. Já o primeiro jogo eletrônico com objetivo de entretenimento foi o Tennis for Two, feito em 1958, e ele foi feito dentro de um laboratório, ele ficou lá em exposição para o público poder olhar, e ele fez um relativo sucesso. Já falando sobre arcades, né? Os primeiros gabinetes com jogos, eles são lá do final do século XVIII, ou seja, muito lá atrás já existiam formatos parecidos. Claro que depois eles foram evoluindo, em 1947 acontece algo significativo, que foi a introdução dos flippers, ou aquelas duas barrinhas para controle da bola, e por isso que ficou chamado de fliperama. E isso continuou evoluindo, né? Outros fliperamas se tornaram eletromecânicos, depois 100% eletrônicos, e esse é um capítulo à parte. E aí depois, em 1971, surgem dois arcades que foram inspirados naquele que eu comentei pra vocês, no Space War. Um deles chamado Galaxy Game, que foi o primeiro arcade operado por fichas, mas ele não tinha ainda uma finalidade comercial. E aí depois, sim, o primeiro arcade com finalidade comercial, que foi o Computer Space. E o Computer Space, ele foi desenvolvido, pensado, por Nolan Bushnell, que mais tarde fundou a Atari, e é um capítulo que eu vou entrar daqui a pouco, quando a gente for falar aqui do Pong. E aí sim, em 1972, com o surgimento do Magnavox Odyssey, que foi também criado, desenvolvido por Ralph Baer, surge e começa a era dos videogames domésticos, os consoles de mesa, como a gente conhece hoje. Fechamos então o capítulo aí, pré-história dos videogames. Vamos então agora pra quando tudo começou, pros consoles domésticos, com essa maravilha aqui, que é o Magnavox Odyssey. Pra falar dele, a gente precisa voltar a falar do Ralph Baer, que foi o cara que criou, que inventou o videogame doméstico. Ralph Baer, alemão, engenheiro, radicado nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos boa parte da vida dele, especialista em televisores, conhecia tudo de TV, trabalhava numa empresa chamada Sanders. Em 1966, ele tem a ideia de fazer o videogame, porque o pensamento dele era transformar a TV, as TVs de um aparelho totalmente passivo, onde você só recebia informação, pra um aparelho ativo e interativo. E aí ele começa a evoluir essa ideia dele. O primeiro projeto dele se chamava Brown Box, ou Caixa Marrom, e foi a partir desse projeto que se chegou no que é o produto final do Odyssey. A empresa que ele trabalhava, Sanders, começou a procurar uma empresa pra fazer a produção e a distribuição, comercialização desse produto, conversou com várias marcas, até que eles chegaram na Magnavox. Em 1972, Magnavox lança o Odyssey no mercado americano, foi um sucesso relativo, no seu ciclo de vida total, de cerca de três anos, de 72 a 75, vendeu por volta de 360 mil unidades. Por que ele não foi melhor? Por dois fatores, principalmente. As propagandas do Odyssey, todas mostravam ele funcionando num televisor da Magnavox. O consumidor pensou que ele só funcionaria numa TV da Magnavox. O outro ponto foi que a estratégia de comercialização foi só pras lojas franqueadas da Magnavox. Então, restringiu muito a distribuição do Odyssey. Ainda assim, ele é um sucesso, ele é o primeiro, e ele tem um papel extremamente importante na história dos videogames. Vamos ver então agora aqui em mais detalhes como funciona não só o Odyssey, essa primeira versão, mas também alguns outros modelos ou versões que foram lançadas pela Magnavox nos anos 70. Então, como funciona o Magnavox Odyssey? Ele foi o que inaugurou esse formato que depois ficou conhecido como o formato do Pong. Aliás, a Magnavox patenteou esse formato e todas as outras empresas depois que lançaram jogos parecidos com esse que vocês estão vendo aqui, elas foram processadas pela Magnavox e perderem. Então, esse formato, que são os dois risquinhos simulando jogadores e uma bolinha, um quadrado no meio, simulando a bola, é patenteado pela Magnavox. Ele tem algumas variações desses jogos e que todas são ativadas por isso daqui, que são esses cartões, que na verdade são jumpers, ou seja, o jogo não está aqui dentro, mas uma vez encaixado dentro do console, ele ativa circuitos no console e ativa algumas variações desses jogos. Um ponto curioso, muito legal, que eu já vou mostrar para vocês, é que para ficar mais realista a experiência, você tem alguns layers, algumas camadas, uns desenhos que você consegue colocar na tela da televisão e aí ele cria cenários, ele traz cores para o jogo, o que deixa a experiência muito mais interessante. Junto com o Odyssey, vinham seis cartões desses que eu mostrei para vocês, cada um deles ativando um jogo diferente e depois outros cartões foram comercializados ou até dados como prêmio, dependendo de algumas ações feitas pela marca. O controle dele é um controle bem simples, mas já foi uma inovação, ele tem um controle, ele tem um comando aqui horizontal, então você movimenta, você vê lá na tela horizontalmente, o jogador, esse English que é ativado por aqui, ele dá curva para a bola, então você controla a curvatura da bola e aqui um controle vertical, que você movimenta para cima e para baixo e um botão de reset que ele reinicia a partida quando coloca aqui. Então ele já foi bastante inovador de trazer controles, vários outros que foram lançados depois da primeira geração tinham os controles embutidos no próprio console, ele já trouxe esse formato muito legal. Dois controles, eles são totalmente destacáveis, é possível destacar o cabo ali de trás e caso o controle tivesse problema, é muito mais fácil para fazer a manutenção. Essa possibilidade de colocar esses layers é bastante divertida, então eu vou mostrar para vocês aqui, colocando um de um jogo aqui, que é da Casa Mal Assombrada. Esses layers, eles vinham em dois formatos diferentes, esse aqui está um pouco maior do que o tamanho da minha televisão e eles ficam presos na televisão pela própria estática do aparelho. E aí o videogame está desligado assim, a forma de ligar o videogame é quando você coloca o cartão, ele liga. Então vocês estão vendo ali e aí a partir disso, claro que tem as instruções, eu estou mostrando aqui de uma forma bem simplificada, mas conforme você vai mexendo o controle e vai direcionando essa luz aqui, você vai se movimentando pela casa, nesse caso na Casa Mal Assombrada, e aqui tem uma mecânica do jogo que é meio de um detetive, você precisa encontrar quem cometeu o crime dentro da casa, alguma coisa assim, não sei exatamente como funciona, mas toda a mecânica do jogo é você ir caminhando pela casa e um descobrir o outro. Como eu falei, existem inúmeros outros layers desses daqui, inúmeras possibilidades de jogos também. Outra coisa muito legal do primeiro modelo do Odyssey é que além desses layers, ele também tinha alguns outros acessórios para incrementar a experiência do jogo, como mapa, dados, fichas de pôquer, cartas, eles eram todos complementares ao jogo que estava rolando na tela da TV. A partir de 1975, a Magnavox começou a lançar outros modelos do Odyssey, sempre incorporando algumas melhorias, como jogos adicionais, sons, cores e os controles destacáveis. O primeiro foi o Odyssey 100, que era um console bem básico, com dois jogos, hockey e tênis, e ele não mostrava nem o placar na tela. O Odyssey 200, que foi lançado em 1975, ele tem três jogos, e ele ainda é muito básico, os gráficos dele, como vocês estão vendo aí na tela, eles ainda lembram muito os gráficos do primeiro Odyssey, a definição ainda é muito baixa. Ele tem uma característica interessante, o marcador dele na tela também é bem primitivo, então ele tem esses marcadores que ficam aí no centro do console, como vocês estão vendo. O Odyssey 300, que foi lançado já em 1976, ele é muito similar ao 200, com pequenas evoluções, como o controle de dificuldade e o placar já exibido na tela de uma forma um pouco mais elaborada. O Odyssey 400, que também foi lançado em 76, ele ainda segue o mesmo design dos anteriores, e a grande mudança que rolou foi no placar eletrônico digital, que ela é bem maior, e ela mostra um W de winner, vencedor, para quem é o ganhador do jogo. Em 76 ainda, a Magnavox lança o Odyssey 500, que foi a primeira grande evolução, pois ele trocou esses pedals básicos que tinham do lado já por figuras de verdade, que representavam jogadores, jogadores, e foi o primeiro deles que foi colorido. Ainda em 76, ou seja, quanta coisa que aconteceu nesse ano, a Magnavox lança o incrível Odyssey 4305, que era basicamente o modelo 300, só que ele já era embutido numa TV. Em 77, aí a Magnavox lança os modelos 2000, 3000 e 4000. O 3000, para mim, é o mais bonito dele, você já vê que o design dele é completamente diferente dos anteriores, ele traz uma série de outras coisas legais para eles. Uma das que eu destaco mais é o gráfico dele, a jogabilidade, então você vê que o gráfico é melhor definido, a precisão dos controles é muito melhor. Ele traz também aí uma série de opções de controles para mexer na dificuldade, na velocidade, na direção da bola, o que é bem importante para melhorar a jogabilidade. Ele traz o controle destacável, que é uma grande vantagem, né? Então, para ao invés de você ficar jogando em duas pessoas lá, os dois colados no console, agora você pode jogar através de um controle. E o 4000, além de ter os jogos coloridos, ele introduziu o formato de controle que depois foi usado no Odyssey 2, ou simplesmente o Odyssey para a gente aqui no Brasil. O 4000 foi o último console do sistema Pong lançado pela Magnavox. Na Europa, ainda foram lançados dois modelos exclusivos, o 2001 e o 2100, também com controles destacáveis e eles tinham um botão rotativo no lugar da alavanca. Vamos falar agora sobre o Atari Pong, que foi outra grande referência da primeira geração de videogames. Então, a gente precisa recapitular Nolan Bushnell, que foi o cara que fundou o Atari em 1972 e ele foi inspirado, entre aspas, pelo que ele viu no Magnavox Odyssey. Então, inspirado por isso, ele vai lá e faz uma máquina de arcade com um jogo chamado Pong. E por que eu falei inspirado, entre aspas? Por que aqui já tem uma grande polêmica? Porque o Pong, ele era, na verdade, uma cópia descarada do que foi o primeiro Odyssey. E isso depois foi motivo de várias batalhas jurídicas na justiça americana por conta da patente que a Magnavox tinha e não só a Atari, como todas as outras empresas que lançaram jogos similares, perderam e tiveram que pagar uma fortuna para a Magnavox. Em 1974, a Atari começou a desenvolver o seu Pong doméstico. o formato já estava um pouco cansado, porque já tinham muitos outros Pongs no mercado. Então, a Atari precisava de uma estratégia diferente para colocar o produto no mercado. E aí, ela procura a rede varejista Sears, que era uma potência nos Estados Unidos, e ela fecha uma parceria para a Sears fazer a distribuição exclusiva dos produtos nas suas lojas. e a Sears, ela tinha uma divisão de jogos chamada de Telegames, então ela lança o Atari Pong em 1975 dentro dessa marca, Sears Telegame. Ela vendeu 150 mil unidades nesse primeiro ano e ele fez um relativo sucesso. O console, ele foi lançado próximo do Natal e tem várias imagens do dia do lançamento dele com filas enormes se formando em frente à loja. O Pong é um console bem básico. Os controles são embutidos no console somente com um movimento vertical, ele funciona com pilha, ele tem só um jogo e ele possui algumas cores ainda bem primitivas também. Em 76, a Atari lançou a sua própria versão do Pong e depois outros modelos foram lançados nos anos seguintes. Então a gente falou do Odyssey, passou pelo Atari Pong e agora vamos falar de um item bem inusitado, que também faz parte da primeira geração. muita gente acha que a Nintendo entrou no mundo dos videogames na terceira geração com o Nintendinho. Só que nos anos 70, a Nintendo era uma empresa que fazia brinquedos e jogos de mesa. Com o sucesso dos Pongs nos Estados Unidos, em 77, ela decide entrar nesse mercado e ela lança o seu primeiro console de mesa que é chamado Color TV Game 6. Ele foi desenvolvido em parceria com a Mitsubishi Electronics, ele tem só um jogo que é chamado Light Tennis, que é o mesmo formato do Pong, mas tem seis variações desse jogo. Então por isso que ele tem esses seis no nome dele. Nos anos seguintes, a empresa lançou outros modelos desse Color TV Game, que foram descontinuados depois em 1983 para a chegada de nada mais nada menos do que o Famicom. E para fechar esse episódio, eu vou mostrar para vocês o que foi provavelmente o último console lançado da primeira geração, que é o Bentley CompuVision. Ele foi lançado em 1983 pela Bentley Computer e ele foi um produto que foi oficialmente licenciado pela Magnavox. Então recordando que a Magnavox tinha a patente desse formato de Pong. Ele tem quatro jogos, o clássico Pong, tem squash, futebol e tênis. Ele tem controles com fios que são bem legais, você consegue ajustar o ângulo da bola, a velocidade e o tamanho do paddle. ele não tem alto-falante integrado, então o som vem da própria TV. E claro, eu não podia fechar esse vídeo sobre a primeira geração sem falar do telejogo, que foi o primeiro console genuinamente brasileiro, que foi lançado em 1977 pela Philco Ford. Sim, a Philco era uma marca do grupo Ford, Ford de carros mesmo. E o telejogo tem três jogos, futebol, tênis e paredão e é um videogame que está no coração de todos os gamers dos anos 70 e 80. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seus comentários falando o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e até o próximo vídeo falando sobre a segunda geração.